Meus caros amigos, uma coisa que está me chamando bastante atenção em relação ao Ciro Gomes, que a PTzada quer que ele desista em prol do Lula, para que o Lula tenha chances de ganhar no primeiro turno. E ele se acha no direito de continuar concorrendo, mesmo sabendo que não vai para o segundo turno. A questão nem é essa. Acredito que o Lula possa não precisar dos votos dele, mas eu acho que é mais uma questão de ego, justamente porque o Ciro vem falando coisas que inclusive todo mundo está careca, está aqui para saber o que é o PT, o que é o PSOL e tudo. E o Ciro começa a comentar essas coisas publicamente em relação ao Lula, o PT, até do PSOL, né? E enfim. Galera, é o seguinte. Ele não se torna nenhum herói por isso, tá? Ele fala obviedades que a gente é praticamente 15, 16, 17 anos, a gente sabe. Só que daí, o que que acontece? Na esquerda, como na direita, tem aquela coisa, você tem que se candidatar, você tem que fazer as coisas que sobre mim é bênção. Entendeu? O foro de São Paulo, o pessoal do foro de São Paulo quer que ele desista em prol do Lula. E ele disse que não, tá? Ele foi lá no monarque e tal, isso causou mais uma... Um... Burbúrio, né? Que fala. Enfim, minha opinião, o cara faz o que ele quiser, que ele ache melhor. A gente, pelo menos tem uma inteligência sábio, o cara é um estúpido e que não vai fazer um bom governo e que ele nem vai ganhar. E quem ganhar também, ó, já tá lascado igual. Só que daí, a gente tem que pegar o nuance disso, na questão de ego. Na questão que, porra, ele fala coisas ali do Lula que provavelmente o Lula não gosta nem um pouco, né? Porque o Lula, de certa forma, eu vejo que ele pegou pra si a imagem da esquerda no Brasil. A imagem do PT. Você não imagina o PT sem imaginar o Lula. E a esquerda brasileira, ela se vale da imagem do Lula. Então, quando tem algumas... Sabe, sabe? Tem aqueles comunistas, meio maluco, meio tobó, que quer estatizar tudo. Esses a gente nem leva em consideração. Mas a gente tem que ver que o Ciro, ele não é uma pessoa, dentro do que ele se apresenta, como uma pessoa que seja desse desprezível perante aquela mulher do PSTU, entre outros, né? Então, o Ciro, ele tem uma imagem muito forte, sobretudo no estado na qual ele veio. Pelo menos governou. Ele é de Pindamonha, Gaba, de São Paulo, mas ele se fez valer no Ceará. Enfim, o que eu quero chegar... Tanto na esquerda quanto na direita tem essa coisa do ego, né? Fulano só pode se candidatar se tiver sobre mim a tutela. Se não é oportunista, se não é direita burra, traidor, pulou do barco, enfim. E nisso, paralelo a isso, o que vem acontecendo não só na seleção como em outras, que há pessoas que, ditas, entre aspas, à direita, que estão concorrendo, mas não sobre o apoio oficial do Bolsonaro. Posso elencar exemplos como o próprio Daniel Silveira, que aparece que agora a candidatura pulou para o telhado. O confiaverso, que é que a pessoa do Rio vote no Romário, porque ele é o candidato do Bolsonaro. Aqui no meu estado, o candidato a governo do meu estado é o Marcos Rogério, não o atual governador Marcos Rocha. Porque o Marcos Rocha, ele é do União Brasil, que é a fusão do PSL com o Democratas. E o Marcos Rogério é do partido do Bolsonaro. Logo e tal, perguntando naquele contexto, o Marcos Rogério é o patriota que, se você não votar, você é direita burra, né? Imagina assim, como o Rondônia é um estado meio que pequeno, esquecido, menos populoso, menos relevante no cenário nacional, pelo menos os grandes nomes da dita direita, que a gente conhece, que comentam no Twitter, no YouTube, não vão falar do estado de Rondônia propriamente e não vão entrar nesse mérito por conta disso. Mas, por exemplo, eu vi algumas pessoas no Twitter, pessoas que nem moram no estado de Rondônia pedindo votos para o Marcos Rogério. Pessoas que não votam aqui. Apesar que você dá um pitaco contra algum político de outro estado, sim. Mas estados importantes, como São Paulo, Rio, etc. e tal, que, se você dá a forma, as decisões lá afetam a minha vida aqui. Mas, aqui em Rondônia, o que acontecer aqui vai afetar lá? Não sei. Não tem tanta relevância. Relevância não é reversa. Então, acredito que é meio descabido uma pessoa de São Paulo, do Rio, ou de Brasília, dar um certo pitaco aqui. Entendeu? Não é da mesma coisa. Eu acho que eu posso dar um pitaco lá, porque lá é mais importante que aqui. em termos econômicos, populacional, de PIB, etc. e tal. Lá onde estão as grandes indústrias e tudo mais. Aqui é mais agronegócio, enfim, etc. e tal. Então, é muito engraçado. Aí eu vi um petista, voltando para falar dessa corte, o cara... Eu estava vendo uma matéria no Twitter, deu uma pesquisa que fala, o coronel Marcos Rocha, lidera em segundo lugar, está o Marcos Rogério. Aí o cara falando assim, Nossa, petista, né? Que eu vi com um banner, a foto de perfil do Lula 13, né? Que estado horrível, que lixo de estado. Aí eu olhei assim, cliquei no perfil dele, né? Eu soube uma curiosidade. O cara é de um estado, não vou falar qual. E eu fui pesquisar o IDH, né? Eu fiz uma rápida pesquisa no meu celular, no IDH desse estado, no meu estado. E outros índices, assim, rapidinho. Ele é de um estado de IDH menor, com mais violência, e o desemprego é maior. Aí eu fico pensando, pô, o cara mora num lugar, e governado pela esquerda. Ele mora num estado mais violento, com menos emprego, com provavelmente menos saneamento, menos desenvolvimento humano, e fala que aqui é um lixo, que aqui é ruim, porque não tem alguém da esquerda, ou porque os dois, entre aspas, candidatos, são mais alinhados com o Bolsonaro. Tipo assim, a pessoa fala sem conhecimento de causa. Tá que eu uso o termo intancável, bochil. Todo mundo sabe disso, tem gente que até não gosta. Tudo bem. Mas, pô, eu tenho um certo apreço por essa unidade da federação na qual eu exido, assim. O Brasil, eu posso falar mal do Brasil, eu não quero chamar essa bosta de bochil mesmo. Tô nem... Tá bom, Rondônia agora, e Rondônia, cara? Eu aqui, aqui é minha terra. Não sou natural daqui, mas aqui eu me considero já como cidadão daqui. Então, meio que me apego ao lugar, e ver um cara de um estado, um lugar pior, falar mal, pra mim não é legal. Entendeu? Pra mim não é legal, porque não tem quem ele goste, porque aqui não é tipo PT, não se cria aqui. Realmente, aqui é um... O burifício aqui é até um estado muito bolsonarista. Aqui sempre foi um estado anti-petice e tal, e meio que o bolsonarismo aqui cai como uma luva. Entendeu? E nem querem entrar em mérito, isso é bom ou ruim. Tá? É um mérito, que é um fato. É um fato que hoje o Bolsonaro é muito forte aqui, muito forte mesmo. claro que há pessoas que não gostam dele aqui, como em todo lugar. Como em muitos lugares que o Lula é forte, tem ali os bolsonaristas residindo ali. Ok, mas é um fato que o cara acha que aqui não é desenvolvido o suficiente porque o político ele não gosta. Claro que... Entendeu? Muitas pessoas falam muitas coisas sem conhecimento de causa, né? A pessoa deve confundir Rondônia com Roraima, ou a sigla, e... E assim como os patriotas pitaqueiros do Twitter do Confiaverso sempre confundem Roraima com Rondônia, mas na hora de pedir voto pros seguidores patriotas, não, vai lá. Vota Marcos Rogério. Marcos Rogério é cria do lado do Assis Gurgels. Ele veio do PDT, ele e a Silvia e a Cristina. Eles vieram do PDT daqui. É porque foi mais viável abandonar o lado do Assis que se manteve no PDT toda a vida. Não que eu considere o Assis um alguém de esquerda. Só que o Assis ele meio que sempre ficou no PDT e... e ficou. Não que eu considero ele alguém progressista, esquerdista, ele até lutou pelo código florestal. Isso não vem ao caso. Mas é um fato. Pô, Marcos Rogério é daqui da minha cidade. Ele nasceu aqui, cara. O cara é de uma igreja aí. Cara... Cara... É assim... O cara veio da... veio da televisão local. Sabe? Não quero aqui ficar falando mal do cara, mas sabe? Não é lá essas coisas tudo, não. É porque foi mais conveniente ele ir pro lado do Bolsonaro. Porque ele viu... Pô, ficar do lado da Assis, que é ligado ao PDT, ligado à esquerda, num estado mais literalmente anti-esquerda, anti-PT, aí se bandeou pro democrata. O democrata, ele foi logo... foi pular logo pro PL, porque muita gente foi pro PL. Visando, sobretudo, o Bolsonaro, porque quer se ligar à imagem do Bolsonaro. Bolsonaro mesmo, e tal, dando essas escorregadas, falando muita merda, e às vezes não sendo bem quisto por muitas pessoas, ele tem um eleitorado cativo, porque sempre me falaram pra mim, ah, o Lula tem sempre 30% da população. De fato, o Lula tem um eleitorado cativo pra caramba. Isso nunca desprezei. Mas o eleitorado anti-petista, e agora que se identifica com o bolsonarismo de 2018 pra cá, ele sempre vai ser um eleitorado relevante. Por isso que eu até acho, assim, ah, vou cravar que o Lula vai vencer, ou que o Bolsonaro vai vencer, eu acho que até tô sendo bastante leviano, porque eu acho que tá em aberto ainda. Tá em aberto porque não é pela minha leitura daqui, porque se eu fosse base a minha leitura de Rondônia, o Bolsonaro estaria reeleito no primeiro turno com 70% dos votos. Tal como foi com o segundo turno aqui que ele ganhou com 72%. Ganhou em todos os municípios do estado, inclusive. Mas a questão é que você tem que fazer uma leitura, olhando sobretudo a região sudeste, que é mais populosa. Parte da região nordeste, sim, porque tem ali uma população expressiva. Acho que a segunda região mais populosa, região sul, talvez sim. Ali são as três regiões mais populosas do Brasil. Entendeu? Aí tem que ver o contexto dessas regiões, sobretudo São Paulo. Se o Haddad tá na frente de São Paulo, já é o maior sinal pro Bolsonaro. Entendeu? Então é muito complicado essas coisas. Então você não pode analisar só de um ponto de vista. Por isso que eu não cravo uma vitória certeira nem do Bolsonaro nem do Lula. Eu, pra mim, e uma coisa eu sei, vai pro segundo turno, no segundo turno não vai ter Ciro, não vai ter Simone Tepe, Soraya, não sei das quantas. Não vai ter, porque são pessoas que estão ali pro eleitorado que não quer escolher os dois. Sempre tem. sempre foi natural que em qualquer eleição sempre vai ter os dois favoritos que vão pro segundo turno e o restante que tenta tenta ir pro segundo turno ou tenta, sei lá, o cara se candidata sabendo que não vai ganhar. Não vai adiante. Mas ele se candidata. É um direito democrático tal qual o voto nulo. Porque você vê agora, eu tava me esquecendo de falar essa parte, inclusive, do tal do voto útil. Porque a pessoa tem o direito de se candidatar. O maluquinho lá do um partido que até é uma extrema esquerda que quer estatizar tudo. A Vera Lúcia, aquele Pablo Marçal que queria, mas não desistiu. É um direito democrático tal qual o voto nulo. Tal qual a pessoa nem queira participar disso. Quem quiser participar se candidatando, vá à vontade. E acaba o eleitorado desistindo. vou naquele cara. e as pesquisas, eu acredito que há uma tendência forte, há uma tendência para tentar privilegiar um candidato, para tentar fazer uma manipulação política, uma manipulação eleitoral. Porque tem gente que gosta de votar naquele que está ganhando independentemente de quem seja. Só para dizer, eu votei quem ganhou. há pessoas com essa cultura ainda. é claro que quem faz a pesquisa meio que se leva por isso. Não vamos ser tolos achar que não. Muitas pesquisas de 2018 que davam vitória para certos candidatos, as pesquisas foram todas equivocadas. Inclusive, aqui no meu estado, o coronel Marcos Rocha, inclusive, ele nem figurava entre os quatro primeiros. ele foi para o segundo turno. Poxa, estava apontando lá que ia ser expedito e o Maurão de Carvalho estava dizendo que a Dilma ia ser eleita senadora. Isso não aconteceu. Que o Zema não ia para o segundo turno. Que o Itzel não ia para o segundo turno. Olha só, estados importantes, inclusive. Aí você vê essa galera da Globo, a galera da esquerda, ele vai fazendo L, não, vira voto, vira voto. Mas espera lá, essas mesmas pesquisas colocam o Lula praticamente com 8 mil por cento, 10 milhões por cento de intenções de voto. Todo mundo vota no Lula, até o Bolsonaro vota no Lula, até o doutor vota no Lula, se for assim. Tipo, igual na Coreia do Norte, todo mundo vota no Kim Jong-un, né? Mas você sabe que não é assim. por mais que o PT tenha renascido como força política, e não quero entrar em mérito nesse vídeo, mas há um eleitorado muito forte pelo antipetismo. Às vezes o antipetismo fala mais alto em relação às cagadas do mito. Há muitas pessoas que estão putas com o mito, que não votaram no mito, mas elas não querem o Lula, porque pra ela o Lula seria o inferno na terra, seria aquele bicho lá do Senhor dos Anéis soltando aquele grito, ia assumir a comida do supermercado automaticamente, ia vir um Iag, ia tentar sodomizar seus filhos, algo assim, né? Então a pessoa tem esse medo mesmo. E nisso, essa galera da Globo fazendo aquele alizinho, que fizeram até uma montagem muito legal, tirando o sarro, fazendo a arminha do Bolsonaro, eis lá, vira voto, vira voto, mas pera lá, se o Lula tá em certa vantagem, que até certos portais falam que ele vai vencer no primeiro turno, qual é o desespero de falar, vira voto, vira voto, convence, e nessa sanha de tirar a candidatura do Ciro? Veja só que contradição, não há uma contradição totalmente lógica de alguém que está na frente, está com plenas chances de vencer essa eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno, precisar de ser a campanha massiva de artistas que não tem a mesma influência que 30 anos atrás, 20 anos atrás, tanto que naquela época esses mesmos artistas sempre foram PT, sempre cantaram aquela música do PT, não sei o que, Lula Láser, não sei o que, Paulo Bete, Osmar Prado, não sei quem lá, da Globo lá, José Maier, sei lá, Lula Laca, com a camisa do Lula, Caetano Veloso, Raul Gil, Gilberto Gil, sempre esses caras foram PT a vida toda, sempre declararam voto no Lula, aí essa galera faz de novo isso com menos poder, menos influência que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, pedindo voto, tipo fazendo L e tipo assim, não tão desesperador como foi em 2018, mas olha só, mesma coisa lógica, foi a mesma galera que se indispôs com as pessoas, chamando as pessoas de fascistas, aquele Fábio Panuso lá do que já foi apresentador da Band e chamando ou você está do lado da democracia ou você está do lado dos nazistas, ou seja, dá muito certo você chamar o eleitor que você quer convencer a passar pro teu lado e chamá-lo de nazista, ou isso é uma coisa, se você precisa do voto dele também pra ajudar o teu candidato e você fala dessa forma, então há um certo desespero e as pessoas percebem isso, então por isso que eu falo que essas pesquisas são meio que condicionadas, assim, pra tentar dizer ah, o Lula já está ganhando, então já era, tal, mas lá que o Bolsonaro já era também, já está fodido igual, a questão nem é essa defesa ao mito, mas a constatação que ele não é tão fraco como a própria mídia aponta, a própria mídia não aponta, não, 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 a mídia aponta, a mídia fala que está todo mundo odia o Bolsonaro agora, o Bolsonaro é odiado no Brasil, no mundo, o Bolsonaro é odiado por ele mesmo, sendo que há uma parcela da população que gosta dele ainda, que mesmo quando a gasolina estava nas alturas, em dia útil, e o negro ia lá e andava de moto com ele, eu acho até uma atitude meio temerária e tal, ah, Bolsonaro tem aquele comportamento muito, que eu julgo temerário, mas, não são desprezíveis em questão de quantidade, mas conseguem botar a gente na rua, coisa que eu nem vejo tanto da esquerda, por isso que eu não desprezo uma reeleição do Bolsonaro, e eu vejo que esse desespero em tentar trazer o eleitor do Ciro com a desistência dele para o lado do PT, e eu vejo que o eleitor do Ciro está descontente com isso, e provavelmente esse eleitor do Ciro vendo esse comportamento, vendo essa postura que eles estão tendo com o candidato dele, não queiram votar no Lula, ou nem, eles não gostam, naturalmente eles já nem gostam do Bolsonaro, mas, isso não atrai o eleitor para o lado do Lula, tendo essa postura, está certo que o Ciro está com a postura mais agressiva ao PT, que ele poderia ter tido antes, e não quero nem entrar nesse método, mas você vê que, o eleitor do Ciro não gosta disso, e está até propenso a votar no Lula, o que eu acho é pouco, então, sei que ficou um vídeo longo, mas enfim, essas são essas as minhas colocações, valeu, falou!